Olá meninas, cá estou com meu primeiro tutorial de make para vocês, muito medrosa, não sei como é que isso vai sair, mas espero que vocês gostem. Hoje a gente vai começar pelo início mesmo, que é uma pele bem feita, com um contouring bem descomplicadinho para vocês conseguirem fazer em casa. Vamos aprender? Então gente, primeiro eu quero dizer para vocês que é um desprendimento sem igual eu estar aqui desse jeito. Então vamos começar logo para poder ninguém mais me ver desse jeito. Eu não costumo usar primer, primer não me deixa com acabamento de pele tão legal quanto se eu passar só a base, tá? Eu particularmente não gosto. O que eu tenho gostado muito de usar, que vocês já devem ter visto, eu vou anunciar no meu Snapchat, no meu Instagram, é o protetor solar da alquimia com efeito blur. Então ele sim, eu inclusive estou com ele, ele deixa a pele muito lisinha, ele está nas todas as poras e ele não agarra. O que que acontecia com os primes? Eu ia passar a base depois, a base agarra, ela não flui na pele, entendeu? Então vamos começar. Bom, a base que eu uso e que eu digo para todo mundo é a Velvet, da Contendrama. Ela é sensacional. Não me peçam para indicar a outra que eu não vou indicar, ela é a mais legal do mundo e é dentro do Brasil. Ela sim, ela não é parada, nem parte o que você dá. Ela custa R$195,00. Só que o que ela rende é 3, 4 vezes mais do que outras que custam R$60,00 e que custam R$70,00. Então acaba que ela acaba saindo mais barata, no final das contas, entendeu? Você precisa usar tão pouquinho dela, tão pouquinho dela, que eu não extremo, porque o que sai quando eu extremo, sai mais do que eu preciso utilizar. Então sempre abro e arrasto o canudinho dela em toda a minha pele. O contram que eu vou ensinar hoje para vocês é bem facinho, sem aquelas 3 curites todas, tá? Depois a gente vai fazer um controle só com o pó e a base, né? Primeiramente, mas só com o pó. Tem que tomar muito cuidado porque ela é poderosa mesmo, tá, gente? Então a gente passa e depois vê se precisa de mais. É legal ficar por menos do que pelo excesso, no caso a maquiagem, tá? Sempre. Então a gente vai passar sempre com movimentos de dentro para fora, com um pincel limpinho de gato, nem mostrei para vocês. Sobre o pincel, gente, muita gente fica perguntando. Eu não vejo necessidade de quem se maquia não profissionalmente comprar aqueles pincéis caríssimos da MAC. A gente tem pincéis aqui no Brasil e até de marcas estrangeiras muito baratinhas e de cerdas muito boas. Então é muita engaração quem fala que você precisa comprar pincel bom. Só pincel bom, que para ele significa de marca muito boa, entendeu? Por exemplo, os pincéis que eu uso são da Macrylan. Eu tenho pincéis da marca, mas os pincéis da Macrylan, que são daqui do Brasil, eles são maravilhosos, mas mesmo, de verdade, e são esses daqui que vocês vão ver hoje. Eu vou fazer tudo aqui hoje para que vocês tenham bastante acesso, tá? Gente, uma coisa muito legal que eu tenho que falar é o seguinte. Nunca passem a base na sobrancelha, tá? É claro que às vezes dá uma resvaladinha, às vezes acontece do produto ir lá e tal. Mas assim, evitem ao máximo... Eu já vi gente passando base, passando em tudo, sabe? Nos cílios eu sempre digo passar porque ele dá uma encorpada nos cílios, entendeu? Tanto que o bem legal é que na hora que a gente for passar a máscara, os cílios ficam mais encorpados, ficam com uma aparência de mais cílios, entendeu? Parece que a gente tem mais cílios do que eu teria mesmo, na vida real. Tá tão lindo. Então, cobra a sua pra ver. Base passada, tudo certinho, ó. A gente passa bem aqui embaixo também, pra poder dar uma continuidade. Então, a gente fazia a tua base assim, pra dar uma igualada. Então, base colocada, ó, o segundo passo é o corretivo. O corretivo que eu tenho usado também, e eu me apaixonei enlouquecidamente também, ó, da linha Velvet, da Pampen Drama. Esse é o natural, a cor dele é natural. Ah, sobre a base, a cor dela é porcelana 08, é a minha cor, tá? Mas base é sempre bom você testar na loja e na sua pele do rosto, gente. Nada de testar base na mão. A pele da mão é completamente diferente da pele do rosto, tá bom? Esse corretivo também é um poder de outro mundo. Então, você pega bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, dá pequenas batidinhas embaixo da olheira. Embaixo do olho, né? Bem na olheira mesmo. E aí, você vai imaginar como se você tivesse um triângulo daqui da linha do nariz, até o finalzinho do seu olho, com essa parte aqui, um triângulozinho, tá? Vocês vão preencher, primeiramente, toda a parte da olheira. Isso já vai servir como um iluminador, tá, gente? Essa parte do corretivo. Vocês vão preencher toda a parte da olheira, o círculo da pálpebra. Nesse caso também, você pode passar nos cílios, pode ir direto, passar nos cílios. Eu falo, gente, igual a taruíra, olha, paga o cílio, paga tudo, coisa. Aqui, gente, vocês entenderam? O produto, ele tem que ficar principalmente aqui nas olheiras. E aí, quando a gente depositou aqui nas olheiras com batidinhas, a gente vem dissolvendo ele nesse campo desse triângulo que a gente imagina aqui, tá? Não vem passando em toda a bochecha, senão você vai cagar o negócio todo. O negócio é passar exatamente aqui onde eu tô falando, como se você tivesse um triângulozinho. Então, imagine ele e vem dissolvendo esse corretivo. Olha como já dá uma iluminada nessa região. Olha como é legal, assim, fica. Entendeu? Agora a gente vai começar o contouring só com pó. Agora que a gente já tá com a base colocada, o corretivo colocado, a gente vai selar um pouquinho essa pele com pó. Eu sou muito a ver essa pó, tá, gente? Porque o que eu uso já é muito pó, porque eu uso o pó bronzão, eu uso o pó pra iluminar. Então eu selo praticamente com esses produtos. Mas esse pó da Vult, que quem me deu a dica foi ver com o Ricardo Silveira, que ele é muito fera. Inclusive eu já tinha, eu não usava. E ele falou que ele ama, aí eu comecei a usar, tá, gente? Esse aqui é o 03 da Vult. Ele é muito baratinho, gente. Acho que é R$16,00, se eu não me engano. E ele é fininho, do jeitinho que eu gosto, pra poder dar aquela seladinha sem ficar pesada a maquiagem. Eu uso esse pincel aqui, ó, da Contém Grama. Ele não tem número. Mas é um pincelzinho que serve muito pra esse tipo de trabalhinho na pele. Da gente pegar e dar uma pulverizada no pózinho, dar uma seladinha, tá? Então eu vou pegar bem pouquinho a quantidade, dar uma batidinha. E vou dar uma selada em toda a pele. Com o pó exatamente da mesma cor, tá, gente? Nem mais escuro e nem mais claro. A gente vai começar a fazer o trabalho escuro e claro com outros produtos. Pronto. Só isso, tá? Agora a gente vai começar realmente o trabalho de Contém, com o pó, tá? Eu vou usar esse Supernatural Sun da Maybelline, que é um pó que eu tô muito apaixonada por ele. Ele é um pó bronzão. Esse aqui é o Golden Sun, número 21. Mas eles têm outras cores. É um pó muito baratinho, Maybelline, sem conta no Brasil todo, até em supermercado. E vou usar esse pincel aqui, que é um pincelzinho da Macrylan, o W-121. Ele é massa pra fazer conta, gente, com pó ou até com base mesmo, tá? Ele é chato, completamente chatinho. E ele tem essa decadênciazinha assim que encaixa perfeitamente onde a gente precisa, ó. Então assim, gente, aquela lógica do pretinho que emagrece, pretinho básico, que emagrece de verdade. Porque o escuro, ele dá uma chupada em tudo. Isso serve pra maquiagem também. Então tudo que a gente for colocar com pó bronzão aqui, vai entrar. E tudo que a gente colocar com iluminadores e tal, vão sobressair. Então vocês vão se olhar no espelho e vão ver o que vocês têm de mais. Ai, Nanda, a minha testa é muito grande aqui pros lados. Então você vai apagar, você vai sempre aprender a deixar o seu rostinho mais oval. Entendeu? Pra dar uma equilibrada nisso daí. Então a gente vai fazer sobressair a parte superior da bochecha, que é aquela que deixa aquele glamour. Deixa a gente bem... Fininha, deixa bem... Deu-so. Vou fazer uma listinha aqui pra vocês enxergarem daí, tá? A hora que a gente aplica isso, exatamente aqui embaixo desse osso. A gente tem o osso aqui, então a gente começa aqui embaixo, em direção a boca, tá? O cantinho da sua boca também pra chegar até aqui. Em direção a ela. O que a gente faz com a base? A gente apaga tudo do nosso rosto. A gente deixa o rosto preparado, como se fosse uma tela branca, pra gente reinventar ele, remodelando ele da forma que a gente quer. Então a gente precisa devolver as linhas do rosto da gente, de divisão. Então a gente tem que passar por conta. A gente arreima essa linha também, da mandíbula. Ó, no meu caso, meu rosto é bem oval, mas só que eu gosto sempre de dar uma apagadinha nessas duas entradinhas aqui, ó. E o nariz nunca é demais a gente dar uma afinadinha nele, tá? Gente, né? Afinadinha dos ladinhos. Um truque legal, gente, pra gente dar uma empinadinha no nariz, é a gente sempre escurecer essa partezinha de baixo dele, tá? E agora a gente vai pegar um pincel de blush, bem maciozinho. Esse é da Maquinolão também, não tem número. Mas é um pincel de blush normal, grandinho. E a gente vai começar a solver tudo isso que a gente fez, tá? Eu vou passar só um pincelzinho na sobrancelha. É um do da Contengrama também, que eu amo usar. É o que tem os tons prático e ideal, tá? Eu uso o mais clarinho, que é o ideal. Ele é meio que universal, gente, então... Diferendo ou não, eu não passei a base assim na sobrancelha, mas o pó foi. Olha só, a diferença que faz no real se a sobrancelha é o rio. A gente fez toda a parte do Contenry, com a parte escura. O Contenry não acabou por aí. Agora a gente vai iluminar, vai ressaltar ainda mais tudo isso que a gente fez, tá? Esse aqui é o queridinho de todos, que é o iluminador da Nars, o Abatroz. Ele é maravilhoso, tá, gente? A Contengrama tem uma versão muito similar, que é esse daqui, é um iluminador gold. Eles chamam de 3D, de cromático, ele tem um efeito muito legal, igualzinho esse da Nars também. Ele é um branquinho que puxa pro dourado, sabe? Puta, cor douradinha. E eles lançaram esse daqui agora também, gente, que é um chuaço, é um pérola cintilante, é um iluminador, que você passa ele com muita precisão, porque ele é em bastão. Então eu vou fazer com ele, pra vocês conseguirem visualizar. A gente vai fazer exatamente em cima daquela parte que a gente fez o contouring pretinho, isso por aqui. E aí a maçã do rosto vai saltar, tá? Mas tipo um vezinho aqui, ó, no centro do nariz. no queixo aqui também vai se pronunciar. E aqui eu faço tipo um chafarizinho assim, ó. Um coqueiro. É, tipo um coqueirinho, como se estivesse saindo do nariz, assim, sabe? E aí a gente vai conseguir dissipar isso muito bem. Olha só, vou fazer isso com os dedos pra vocês verem como é fácil e prático, tá? Aliás, eu uso muito as mãos pra maquiar. Eu acho que não tem pincel melhor do que os dedos, tá, gente? Aqui a gente meio que faz uma curvinha, abraça aquele escuro e aquele tipo, sabe? Esse aqui é um truquezinho legal que ele dá uma engordadinha assim na boca, sabe? Como se a gente tivesse a boca um pouquinho mais pronunciada. Prontinho. Contra e é isso. Sem complicação, a gente tá com o rosto exatamente iluminado, escurecido, como a gente faria com base e com produtos super acessíveis a todo mundo, super rapidinho. A partir daqui você começa realmente a maquiagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo e a gente vai continuar com essa brincadeira gostosa, tá? Me mandem dicas do que vocês querem saber como vocês sempre fizeram nas minhas redes sociais. Não esqueçam de curtir esse vídeo, dar um likezinho aí e se inscrevam no canal porque toda vez que eu postar vocês já vão receber direto na caixa postal de vocês, tá bom? Então foi isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.